Olá, vivemos hoje sobre grande pressão para que nos preocupemos com nossas atitudes em relação ao meio ambiente e para que nossas ações sejam conscientes no momento de consumirmos nossos recursos naturais, para que possamos ter um futuro. As questões ambientais têm sido pauta obrigatória em qualquer reunião mundial, em face do crescimento populacional e o esgotamento de recursos como energia elétrica, combustíveis não renováveis e a imensa produção de lixo descartada diariamente pela população. Essas questões estão presentes, juntamente com outros assuntos, na discussão da construção do desenvolvimento sustentável. Já nos tempos da Roma Antiga existia uma preocupação em disciplinar a forma que os domicílios descartavam seus resíduos. O Brasil colonial, por sua vez, preocupava-se em como conservar seus recursos naturais, como florestas, aquíferos e reservas pesqueiras, sempre com objetivos econômicos. No século XX, na década de 30, o Brasil estabelece as primeiras modificações, implantando o Código Florestal e o Código das Águas. A década de 60 nos traz uma primeira ação de conscientização ambiental com a publicação do livro Primavera Silenciosa, escrito por Raquel Carson, tornando-se um marco na história da gestão ambiental. Nesse período, surgem no Brasil legislações e instituições com o objetivo de reduzir impactos ambientais, tais como o Estatuto da Terra, em 1965, a Lei de Proteção à Fauna, em 1967, e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF. Em 1968, o Clube de Roma, que é formado por pessoas ilustres de diferentes áreas, contratam um grupo de cientistas que publicam um relatório denominado Limites ao Crescimento, apoiado em modelos matemáticos que demonstram a gravidade da situação ambiental em todo o mundo em função da exploração desenfreada dos recursos naturais. Esse documento amplia a consciência ecológica no mundo. Na década de 70, a Conferência de Estocolmo influencia a estruturação de órgãos ambientais pelos governos, em que poluir passa a ser crime. No Brasil, cria-se a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, que tem a função específica de normatizar e padronizar a preservação do meio ambiente. Começa, então, a surgir aos poucos o conceito de desenvolvimento sustentável e propicia o surgimento do primeiro selo ecológico na Alemanha, o Anjo Azul. No Brasil, publica-se a Lei nº 6.938, estabelecendo a Política Nacional do Meio Ambiente, que previa a descentralização das ações e atribuir aos estados e municípios a função de executores de medidas protetivas ao meio ambiente. Resíduos perigosos ocupam lugar de destaque nas discussões sobre contaminação ambiental em função de ocorrências ambientais ao redor do mundo. A primeira delas é uma explosão na indústria química Union Carbide, na cidade de Bhopal, na Índia. A segunda é o vazamento da usina atômica de Chernobyl, na Ucrânia, um grande desastre nuclear. E a terceira, o navio Exxon Valdez derrama 750 mil barris de petróleo no mar do Alasca, causando um grande desastre ambiental. Mas, nos dias atuais, nós tivemos alguns desastres também, citando somente como exemplo a cidade de Mariana, em Minas Gerais. No final da década de 80, globaliza-se a preocupação com a conservação do meio ambiente. Nesse contexto, firma-se o Protocolo de Montreal, que bane toda uma família de produtos químicos, os CFCs. Publica-se, nessa época, o relatório Brantland, que estabelece um marco nos debates sobre questões ambientais e desenvolvimento, alertando as nações para a necessidade de buscarem alternativas para o desenvolvimento não se tornar insustentável. Década de 90, desenvolve-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Cúpula da Terra, ou Rio 92. Dessa conferência, resultam dois documentos importantes, a Carta da Terra, ou Declaração do Rio, e a Agenda 21. A preocupação com o uso indiscriminado das matérias-primas escassas e não renováveis, a racionalização do uso de energia, a opção pela reciclagem e o consumo consciente, são apenas algumas das ações que convergem para uma abordagem mais ampla e lógica do tema ambiental, que pode ser resumida pela expressão qualidade ambiental. Difunde-se o conceito de prevenção, fazendo uso de tecnologias mais limpas, menos poluentes ou perigosas, assim como o conceito do ciclo de vida do produto, que é a busca por tornar-se ecologicamente correto, desde o seu nascimento até o seu descarte ou reaproveitamento. A introdução de novos conceitos, como certificação ambiental, atuação responsável e gestão ambiental, modifica a postura reativa, que marcava até recentemente o relacionamento entre as empresas e os órgãos de fiscalização e as ONGs. Ainda nessa década, assistimos entrarem em vigor, em 1992, as normas britânicas, normas ambientais internacionais, como as da série ISO 14000 e o estabelecimento de conceitos como responsabilidade ambiental corporativa e ecoeficiência, são exemplos de ações no meio empresarial. É nesse contexto de discussões que se desenvolveu a gestão ambiental nas organizações. A partir desses contextos, se torna essencial estudar assuntos mais específicos, como a questão dos impactos ambientais, efeito estufa e destruição da camada de ozônio. Efeito estufa é o termo dado ao aquecimento do planeta Terra, devido ao espessamento da camada de gases na atmosfera que refletem, de volta para a Terra, os raios solares e aumentam a temperatura da Terra. E o indicador mais significativo disso tudo é o Ártico. Em 2008, a calota polar atingiu os menores índices já registrados, chegando a 4,5 milhões de quilômetros quadrados, 33% menor que em 1979. Sob a preocupação com o aumento da temperatura do planeta, já na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro de 1992, foi discutida a necessidade de ações para reduzir a emissão de CO2, o principal causador do efeito estufa. Outras conferências foram realizadas e este tema foi ganhando importância nessas discussões, até que em 1997 foi firmado o Protocolo de Kyoto no Japão, que entra em vigor em fevereiro de 2005, com o intuito de reduzir as emissões dos gases que geram o efeito estufa. O Protocolo de Kyoto instituiu três mecanismos de flexibilização para atingir esta meta, comércio de emissões, implementação conjunta e mecanismo de desenvolvimento limpo. Com a aprovação do Protocolo de Kyoto, os aterros sanitários passaram a ser uma oportunidade de gerar receita para os municípios, principalmente nas regiões metropolitanas, onde existem grandes aterros sanitários e os gases resultantes dessa decomposição, daquele lixo que fica ali depositados, estão sendo utilizados para gerar energia e créditos de carbono, que é o aspecto resolvido, que são discutidos naquele primeiro item da questão do CO2. Um outro efeito grave da degradação ambiental é a destruição da camada de ozônio, que ocorre em razão de fenômenos naturais, como as erupções vulcânicas, mas também devido à ação do homem. Os principais gases destruidores da camada de ozônio são os CFCs e os BRFCs, que eram utilizados em refrigeradores, sprays, condicionadores de ar e equipamentos industriais. Mesmo com a redução dos principais gases que são causadores dessa destruidores da camada do ozônio, segundo o Centro Nacional de Pesquisa Meteorológica da França, o buraco na camada do ozônio só deverá diminuir a partir de 2050. Todas essas situações obrigam aos países em todo o mundo a promoverem medidas de forma a reduzir ou minimizar seus efeitos sobre o planeta Terra, para que possamos ter um futuro possível. Na esteira dessas dificuldades, o termo desenvolvimento sustentável surgiu das muitas reflexões sobre a sociedade e sua possibilidade de colapso, investigadas a partir de estudos científicos e divulgadas nos diversos encontros internacionais na década de 1970. O conceito de desenvolvimento sustentável, embasado no relatório Brantland, não diz respeito apenas ao impacto da atividade econômica no meio ambiente, mas também às consequências que essa relação imprime no bem-estar da sociedade. Para que tenhamos um desenvolvimento sustentável, medidas devem ser adotadas pelos governos, no sentido de limitar o crescimento populacional, garantir alimentação no longo prazo, preservar o ecossistema, reduzir o consumo de energia e desenvolver fontes energéticas limpas e renováveis e promover a produção industrial com tecnologias ecologicamente adaptadas em países não industrializados e controlar a urbanização selvagem e procurar satisfazer as necessidades básicas da população. Devemos entender que a sustentabilidade deixou de ser uma função exclusiva de contingenciamento como resposta a eventos socioambientais negativos, passando a uma função estratégica proativa da auto-administração das organizações. Visando estabelecer um norte para as ações de desenvolvimento sustentável, a Conferência Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, propôs a Agenda 21 Global, cujo documento foi assinado por 179 países que assumiram o compromisso de uma Agenda 21 nacional. A Agenda 21 promove uma série de valores que regem a educação orientada para a sustentabilidade, tais como cooperação, igualdade de direitos e fortalecimento de grupos vulneráveis socialmente, democracia e participação e a sustentabilidade como uma questão ética. O Brasil criou por meio do decreto do Presidente da República, em fevereiro de 1997, a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21, com o propósito específico de propor estratégias de desenvolvimento sustentável e coordenar, elaborar e acompanhar a sua implementação. O diferencial da agenda brasileira em relação a outras é a opção de constituir agendas locais e seu objetivo comum não estar restrito à preservação do ambiente, mas ao desenvolvimento sustentável na discussão e busca do equilíbrio entre crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental. A proposta da Agenda 21 ou Agenda 21 local é a participação da sociedade civil na sua execução, adequando a sua realidade e diferentes situações, considerando os princípios gerais que são participação e cidadania, respeito às comunidades e diferenças culturais, integração, melhoria do padrão de vida das comunidades, diminuição das desigualdades sociais e mudança de mentalidades. Numa outra conferência realizada em Joanesburgo, na África do Sul, denominada Rio mais 10, com a presença de 191 países, foram produzidos dois documentos oficiais. Declaração política, que estabelece posições políticas de auxílio a países em desenvolvimento, com a redução de suas dívidas e o plano de implantação, que propõe a reerradicação da pobreza, mudança nos padrões sustentáveis e insustentáveis de produção e consumo e a proteção dos recursos naturais. Nesse aspecto, os órgãos públicos devem propor políticas e instrumentos econômicos que estimulem a alteração do padrão de produção e de consumo, estimulando compras verdes para que o setor privado produza de forma sustentável e estimule o consumo de produtos não tóxicos ou menos poluentes. É notório que o poder público pode e deve reduzir dano ambiental causado pelo desperdício e pelo crescimento desordenado, com políticas que incentivem o setor privado a um melhor aproveitamento de matérias-primas e redução do consumo de energia. Por isso, se destaca o importante papel do poder público em todas as esferas, como desenvolvedor de políticas públicas voltadas ao incentivo à reciclagem, à redução de desperdício e à disponibilização de recursos para projetos ecologicamente corretos. As atribuições variam de acordo com a esfera de cada órgão, a esfera estadual, federal, municipal, numa hierarquia necessária. A estrutura brasileira de gestão ambiental está definida da seguinte forma. Conselho do governo, que é o órgão superior. Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, que é um órgão consultivo e deliberativo. Ministério do Meio Ambiente, é o órgão central. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, IBAMA, é o órgão executor. Ainda existem órgãos setoriais, sessionais e órgãos locais. Nessa estrutura, o Ministério Público é responsável por instaurar e julgar processos relativos à degradação do meio ambiente. Os órgãos públicos têm poder de comando e controle para estabelecer padrões e verificar se o mesmo está sendo respeitado. Um dos comandos de comando e controle são os licenciamentos ambientais, que são concedidos para grandes obras que impactem o meio ambiente, como estradas, condomínios, túneis ou implantação de uma planta industrial. O processo se inicia numa consulta ao órgão público sobre a viabilidade desse evento e, após verificado a viabilidade, inicia-se o processo de licenciamento ambiental com três licenças. Primeiro, licença prévia, é a que elabora o termo de referência para o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Segundo, a licença de instalação que autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos. E, neste caso, a sua concessão implica no compromisso do interessado em manter o projeto compatível com o seu deferimento. A licença de operação e que autoriza o funcionamento do empreendimento. É a terceira licença. Uma outra função específica do poder público é a questão do recolhimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, que em muitos casos são de responsabilidade das prefeituras municipais. E o grande desafio desses órgãos tem sido a solução para os lixões urbanos ou aterros sanitários, em face da dificuldade de espaço físico para essa destinação, pois muitas vezes os mesmos estão situados em terrenos baldios ou à margem de rios e córregos, sem nenhum preparo, ocasionando problemas sérios de degradação ambiental e social. Uma das alternativas e solução seria uma coleta seletiva eficiente, destinando resíduos secos para reciclagem e relixo orgânico para compostagem e geração de biogás, que poderia trazer benefícios às prefeituras, gerando recursos financeiros com sua venda. Em 1999, o MMA, Ministério do Meio Ambiente, lançou o desafio aos órgãos públicos, apoiado na agenda ambiental, na administração pública, a A3P, que foi criada para inspirar novos comportamentos na sociedade. A rede A3P foi criada em 2004, buscando a troca de conhecimentos dentro da administração pública para tornar palpáveis as propostas do desenvolvimento sustentável. No ambiente da rede A3P, órgãos públicos de diferentes instâncias, em acesso a informações sobre o desempenho dos órgãos parceiros, fóruns de discussões e outros assuntos de interesse comum. Em 2005, só para ter uma ideia, houve um aumento de 200% na adesão à rede A3P. O que isso demonstra? Uma mudança de comportamento do setor público em relação à prevenção de impactos ambientais. Observa-se que uma nova postura dos cidadãos tem influenciado também o comportamento das organizações, exigindo que o seu relacionamento se dê com empresas éticas, com boa imagem institucional e que atuem de forma ecologicamente responsável. Para atender essas exigências dos cidadãos, as organizações necessitam munir-se de ferramentas gerenciais que auxiliem no controle de custos e despesas, para que gastos de natureza ambiental sejam gerenciados de forma contínua. Especialistas afirmam que os custos de produção não são reais se não forem consideradas as externalidades negativas que acabam sendo subsidiadas pelo meio ambiente, visto que não se levam em consideração a recuperação da área de onde se extrai a matéria-prima, não se limpam os rios onde se despejam os poluentes e a poluição atmosférica prejudicial aos cidadãos e o destino adequado dos produtos no seu descarte, o que exige a internalização desses custos por parte da organização, para que eles representem realmente a realidade da questão. A gestão de custos ambientais auxilia ainda a organização a reduzir esses custos, permitindo que o processo de mudanças seja um desenvolvimento contínuo, ajuda a formar consciência e a criar estruturas que podem ser utilizadas tanto na construção do processo como na implementação da ISO 14001. Outra função que é eminentemente política, ou seja, destinada ao poder público, é a educação ambiental. E ela pode ser feita por meio das escolas, de maneira formal, por meio de ONGs, de maneira não formal e informalmente nas relações cotidianas, tanto no ambiente familiar, quanto nas relações sociais ou profissionais. O Brasil aprovou, em 1999, a Lei 9.795, que dispõe sobre educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional. E no seu artigo 3º, no inciso 5º, a lei delega às empresas, as entidades de classe e as instituições públicas e privadas, a incumbência de promover programas de capacitação aos trabalhadores. Para a Agenda 21, a educação para o desenvolvimento sustentável se apoia em dois processos pedagógicos, conscientização ou compreensão das relações entre sociedades humanas e natureza, meio ambiente e desenvolvimento. entre os níveis global e local e comportamento, como desenvolvimento de atitudes menos predatórias e de habilidades técnicas e científicas orientadas para a sustentabilidade. Ao se preconizar a educação ambiental para mudanças de atitudes e comportamentos, surge um instrumento de relacionamento empresa e cidadão que facilita o entendimento das vantagens e benefícios de ambas as partes, o Marketing Verde. O Marketing Verde envolve, entre outras ferramentas, o processo de venda de produtos, serviços ou ideias com apelo ambiental e que tem como pressuposto, obviamente, o comportamento seletivo da população em relação à escolha de produtos ou projetos, bens tangíveis ou serviços, que causem menor dano ao meio ambiente. E o Marketing Verde pode ainda ser utilizado pelos órgãos públicos na divulgação de suas ações ambientais para intensificar a conscientização de seus cidadãos na mudança de comportamentos. A utilização do Marketing Verde, quer de parte das organizações ou instituições públicas, exige a observação de alguns princípios gerais. Ela deve ser genuína na sua intenção. Ela deve também educar seus clientes demonstrando as suas intenções e deve dar oportunidade de participação aos consumidores nas suas ações. Um outro instrumento que permite às organizações demonstrar aos consumidores a sua preocupação com o meio ambiente são os selos de qualidade. A confiança do consumidor nestes selos é mais intensa quando os mesmos são concedidos por organismos certificadores e não pela própria empresa, que fiscalizam e comprovam as informações dadas. Os principais selos existentes no mundo hoje são o Blue Angel, da Alemanha, lançado em 1979, e o Green Seal, dos Estados Unidos, e o NF Environment Mark, da França, ambos lançados em 2009. Para receber um desses selos, o produto deve ter características como ser durável, não tóxico ou que tenha reduzida a toxicidade ou esteja a caminho dessa redução, utilizar materiais reciclados, pelo menos em parte da sua constituição, e um mínimo de embalagens para que não aumente o quantitativo de lixo disponibilizado pela população. Todas essas considerações demonstram a evolução da conscientização das pessoas em relação ao consumo de produtos. Mas, precisamos também desenvolver um processo de gestão ambiental em nosso próprio lar. Para isso, necessitamos repensar nossas atitudes e ações em relação ao consumo dos principais recursos não renováveis que estão à nossa disposição, energia e água potável. Em relação ao consumo de água, podemos salientar algumas informações, tais como 97,5% da água do planeta é salgada, 2,5% correspondem à água doce, sendo que desse quantitativo, 2,493% estão em geleiras e arquíferos de difícil acesso, e apenas 0,007% estão disponíveis e de fácil acesso para o consumo humano. Então, um fácil acesso nem tão fácil assim. Alguns números expressam o consumo de água pela população. Segundo a ONU, necessitamos de 100 litros de água por dia. O Brasil dispõe à sua população a média de 200 litros por pessoa a dia. Os Estados Unidos, nessa média, é de 300 litros por pessoa a dia. Mas, nós temos que também demonstrar algumas situações muito difíceis. Um bilhão de habitantes não possuem a quantidade mínima preconizada pela ONU, 100 litros. E, em 2050, será 45% da população mundial que não terão acesso a essa quantidade. E, para que vocês tenham ideia, de cada 100 litros captados pelos órgãos de distribuição, 40% são desperdiçados no processo de tratamento e distribuição. Em relação ao consumo de energia, algumas atitudes simples podem ser decisivas na redução do consumo por parte das residências. Como utilizar lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Mais recentes, as lâmpadas LED, que, apesar de maior custo, se reverte em benefício no curto prazo de utilização. Otimizar a utilização da energia em aparelhos quando não estão sendo utilizados, tais como TV, computadores e outros. Na medida do possível, utilizar energia solar, que no decorrer desses anos todos se tornou viável economicamente, apesar de ainda ter um custo razoavelmente alto para a grande maioria da população. Uma outra questão importante para auxiliar na redução dos impactos ambientais é o descarte do lixo residencial, o qual cresce numa velocidade vertiginosa e impacta na dificuldade das prefeituras em efetuar a coleta de forma seletiva e a sua destinação de forma adequada. Um dos outros fatores que mais afeta o dia a dia das pessoas, principalmente no Brasil, é a falta de padronização. Para cada tipo de produto, existem vários formatos, dificultando a sua utilização. Como exemplo prático disso, citamos o caso de tomadas elétricas, parafusos e outros produtos. Em função da intensificação dos mercados entre os diversos países do mundo, esses problemas se agravaram, exigindo que fossem criadas normas internacionais de padronização, denominadas normas ISO 14.000. A ISO 14.000, a organização ISO 14.000, é constituída por 130 países membros. Alguns desses países são representados por entidades governamentais ou não governamentais, mas são diretamente vinculados ao governo, que é o caso da American National Standards Institute, a ANSI, que representa os Estados Unidos, e a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que representa o Brasil. A ISO 14.000 tem como objetivo padronizar sistemas de gestão ambiental. que permite às organizações certificadas uma distinção internacional, diferentemente daquelas que não possuem. Além dessa função, elas também estabelecem diretrizes para auditorias, avaliação de desempenho em rotulagem ambientais e também análise do ciclo de vida dos produtos. O sistema de gestão ambiental interliga-se diretamente à ISO 14.000, obrigando a organização, para obter a sua certificação ambiental, a cumprir três exigências básicas que estão expressas na ISO 14.0001. Primeiro é ter implantado um sistema de gestão ambiental. Segundo é cumprir a legislação ambiental aplicável ao local da sua instalação. E o terceiro é assumir um compromisso com a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. Sistema de gestão ambiental é um conjunto de procedimentos que auxiliam a qualquer organização planejar, organizar, controlar e diminuir os seus impactos ambientais. Impactos das atividades, dos produtos, dos serviços. E ele tanto serve para empresa pública, privada, ONG ou prefeitura, que dessa forma podem identificar as suas vulnerabilidades e, na medida do possível, adotar medidas necessárias a corrigir essas vulnerabilidades. Para garantir a eficácia de um bom SGA e a sua eficácia, permite que a organização gerencie adequadamente os seus impactos ambientais. E ele ainda interage na mudança de atitudes e cultura da organização. E desta forma, alavanca os resultados financeiros. Já a certificação ambiental obedece uma sequência que é composta por três fases, onde, na primeira fase, a organização deve explicitar os seus compromissos e princípios gerenciais que estejam baseados na sua própria política ambiental. Na segunda fase, um diagnóstico ou pré-auditoria identifica pontos vulneráveis que existem nos procedimentos dessa organização. E na terceira fase, onde ocorre efetivamente a certificação, a qual deve ser efetuada por uma empresa credenciada que emitirá o certificado de conformidade com a norma ISO 14001. Cabe salientar ainda que existe um outro regulamento na Europa que é chamado de EMAS. E esse regulamento foi adotado em 1995 pela União Europeia para obtenção de certificação ambiental. E segundo informações, ele é mais detalhado e prescritivo que a ISO 14000. Organizações que implementam a ISO 14000 tem condições muito melhores para atender a legislação do país. E adquirem ainda, na continuidade disso, uma visão muito mais apurada sobre áreas que geram maior impacto ambiental pela organização e se traduzem em benefícios no desempenho e na imagem corporativa da organização. E uma organização que possui um sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14000 terá um controle melhor sobre os seus resíduos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, permitindo que a implantação de um sistema de gestão ambiental propicia ainda à organização desenvolver uma produção mais limpa que, segundo Lacombe, é a aplicação contínua de estratégia ambiental preventiva e não reativa. E, além de tudo, ela é integrada nos processos produtivos, nos produtos, nos serviços, reduzindo, dessa forma, os riscos relevantes aos seres humanos e ao ambiente natural. A adoção da produção mais limpa surge em virtude de uma responsabilidade financeira adicional que é imputada às organizações em relação aos custos de controle da poluição e dos tratamentos de final de turno. No que diz respeito aos produtos, ela redireciona o design para a redução de impactos negativos no ciclo de vida de seus produtos. Em relação aos processos de produção, ela direciona para a economia de matéria-prima e energia, elimina o uso de matérias tóxicas e reduz as suas quantidades e a toxicidade dos resíduos e das emissões. Já com o que diz respeito aos serviços, ela direciona o seu foco para incorporar as questões ambientais dentro da estrutura e da entrega destes serviços. O objetivo principal da produção mais limpa é evitar a geração de resíduos e emissões, possibilitando à indústria manejar os seus problemas de processos, produtos e serviços com uma melhor seleção e planejamento da tecnologia. Mas, normalmente, quando se restringem recursos para investimento, os gestores adotam estratégias de tratamento no final do processo, ou seja, após a situação ter ocorrido, eles reagem a essa situação, em detrimento de estratégias preventivas, que é o caso da produção mais limpa. Ao comparar mudanças geradas na estrutura dos custos totais numa organização, quando se implanta essa estratégia preventiva, percebe-se a redução desses custos e o aumento dos benefícios. Por quê? Porque aumenta a eficiência dos processos e dos ganhos no consumo de matérias-primas e energia e também na diminuição de resíduos e emissões de contaminantes. Mas, nem tudo são flores. Existem barreiras à implantação e algumas delas são resistência às mudanças. As pessoas são muito resistentes a mudar. Concepções errôneas do seu processo. A não existência de políticas nacionais que estimulem a prevenção de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. E, ainda, as barreiras econômicas e técnicas existentes em todo o processo. A Índia foi um país que mapeou essas barreiras em pequenas empresas do país. Ela desenvolveu um projeto conhecido como DESIRE, Demonstration in Small Industries for Reducing Waste. Os resultados preliminares ainda desse projeto DESIRE provaram que uma avaliação sistemática da produção mais limpa para identificar, avaliar e implementar as oportunidades que ela propicia contribui para a ocorrência de melhorias econômicas e ambientais de curto prazo para as empresas, o que pode, por sua vez, gerar inovação e competitividade na empresa que a adotar. Na esteira da produção mais limpa, um dos fatores mais importantes é o conceito de ecodesign, que busca incluir questões ambientais na concepção de projetos de novos produtos, processos ou serviços, tornando-os ecoeficientes, ou seja, permitindo uma ligação entre a eficiência dos recursos implementados na sua produção e a responsabilidade ambiental. O ecodesign pode ser definido como o desenvolvimento ambientalmente consciente do produto, com a inserção da dimensão ambiental no seu processo de desenvolvimento e ainda estabelecendo atributos como estética e economia. Na fase de pré-produção, alguns autores, pesquisadores, dão exemplos de estratégias que podem ser utilizadas no desenvolvimento destes produtos, tais como a desmaterialização do produto, o uso compartilhado do produto, a integração das suas funções, a otimização funcional do produto e a extensão do seu tempo de vida. E ainda, previsão de retorno do produto após a sua utilização. Bom, finalizando a nossa aula, gostaria de destacar que, segundo o Ótimo, para a gente resolver problemas de degradação ambiental, não basta trocar uma empresa com produtos convencionais, por outra, de produtos ecologicamente corretos ou produtos naturais. Porque o problema não está apenas no modo de produção e no design dos produtos, mas ele está na situação de consumo insustentável nos países industrializados. Essa necessidade de redução do consumo é mais uma oportunidade para a aplicação do ecodesign em produtos que sejam duráveis, recicláveis, reaproveitáveis e que agridam menos o meio ambiente. Obrigado pela atenção e uma boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto